Salve, salve galerinha, beleza? Hoje é dia 9 de quarta-feira, se eu não estiver enganado, 2016 Muito frio, temperatura de 5 graus, estamos no outono, estamos aqui na cidade de Lousano, na Suíça E eu estou indo lá no centro de Lousano encontrar com um amigo que eu não conheço Conheço só virtualmente, que me achou no YouTube e veio passear aqui pra Suíça Foi lá em Zurique, daí chegou ontem lá em Montreux, aqui perto E daí foi, de lá ele veio pra cá, vou conhecer eles, tá com um cara que vai nevar, viu? Olha, começou a dar uns pinguinhos Tá chovendo na verdade, mas se baixar um pouco mais a temperatura pra 2 graus, vira neve Provavelmente aí por perto, em algum lugar já tá nevando Então vamos lá, vamos conhecer o Leandro e a Bárbara Vamos passear aqui em Lousano, na Suíça Tá frio, rapaz, isso sim, viu? Frio, chuvoso, péssimo dia pra eles virem passear, mas faz parte, né? Vamos ver o que que dá Vamos lá na estação de trem Pra ver se nós achamos ele lá, beleza? Que tá em obra já, faz tempinho Só mexeu Eles vieram, agora não lembro o estado que eles vieram Depois eu vou gravar um vídeo lá Aí eu falo pra eles Eles vieram passear E se eles querem dar um pulo lá em casa Ou se eles querem só dar uma volta por aí Vamos conhecê-los Tá esfriando Com certeza vai nevar A previsão dizia que ia nevar hoje, viu? A previsão dizia que ia nevar mesmo Vamos descer por aqui Que é o mais prático Começando A da cara de inferno agora A previsão já tá todo encasacado Vem, vamos lá 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 Sebra onde se tossiu Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vamos lá Vem Vamos lá Não Não foi errado, rapaz, a gente não disse ainda não Aí, é onde? É onde? Esse pedacinho ali, sempre pegou esse pedacinho Tá olhando? Nossa, agora aqui E aqui o zido aqui, é parceiro Tudo? Opa, aí Aqui não dá pra furar amarelo não Aqui o bicho pega Beleza, galerinha? Então eu vou acelerar o vídeo aí Depois eu faço uma ediçãozinha Senão fica muito chato aí ficar andando aí Até depois Vou botar uma musiquinha de fundo aí, beleza Boa tarde, galera Beleza? Olha quem tá aqui em casa, hein? Dois amigos aí que me conheceram hoje Pela internet É o Leandro e a Bárbara São lá de Jundiaí, São Paulo Estão fazendo um tour pela Europa Foram pra Itália, Zurich Vieram aqui motrou e vieram me conhecer aqui Fala um pouco aí, Leandro Como é que é as coisas aí? Como é que aconteceu pra vocês me conhecerem? Eu sou mais feio e pessoal mesmo? Mais bonito? Como que é? Ó, o cabelo deu uma dama melhor Pra quem tá acompanhando o vídeo Aí o cabelo do Jairzão aqui Tá um negócio É um sinal de cuidar, né? Agora tá um cuidado Tá uma cracatua crescendo aqui Mas a gente foi muito bem recebido aqui Jair é uma pessoa gente boa pra caramba Comemos o fundinho dele aí Comemos o fundinho dele aí Comemos o fundinho meu nada Comemos o fundinho dele Tava bom Tá frio, mas deu pra aguentar Tá chovendo Tá chovendo Dá uma neva Chove Mas foi muito bem Pra onde é que vocês Começaram por Londres? Não, mas dessa vez A gente tá fazendo só Suíça mesmo É A gente desceu por Zurich Vai descendo agora Por Berna Vem um pra cá E agora Cortou o vídeo aí Como é que é que explica lá? Você desceu por Zurich A gente desceu por Berna Chegou aqui na região de Lausanne E agora a gente sobe até a Interlaken É o fundinho dele aqui Não sei se ele vai filmar um fundizão aí Já comemos ali Mas já era Uma maravilha Vamos fazer um santeio O que vocês acharam da minha casa? Gostaram de Suíça? Estão gostando? Ó, a casa Arrumada, hein? Casa do A casa do Jardim Arrumada Pena que tá chorando hoje Não deu pra gente ver muita coisa É, não deu pra ver Tem o quarto andar Sub-solo Não deu pra ver Aí a parte das piscinas Piscinas também Não deu pra ver Valeu galera Um abraço aí Mais um amigo Que a gente não conhecia Nunca se vimos na vida Verdade Nunca se vimos, né? Foi só por mensagem Vocês acham que a gente tava vendo Algumas coisas de vídeo Da Suíça no YouTube E tal E acabaram achando Na busca Foi o primeiro vídeo Que apareceu Aí, ó Beleza Sejam bem-vindos Um abraço Foi um prazer conhecê-los E recebê-los aqui na minha casa Tudo de bom Tchau, tchau Falou